concordância de saudar. Eu que sou professor, me orgulho muito, eu sou professor, nossos colegas professores vivem um momento muito difícil, realmente, há um encosto essencial para o retorno às aulas, numa situação de muito risco, basta lembrar que o contágio, antes desse retorno proposto, já foi menor, bem menor, e hoje não é. Aliás, eu estou lembrando que a vacinação começará para todos, da rede pública, em particular, porque todos nós nos deparamos com a situação do Palácio Cristo. Alguém dúvida da, como diz o ditado, de que essa rede, com toda a estrutura que tem, nós nos deparamos com morte dos colegas. Só tinha um jeito de evitar as mortes, é a imunização, para a gente conseguir enfrentar esse momento. E já que o retorno ocorre, parabéns, governador Camilo, por mais uma vez, não se antecipar, já que esse retorno ocorre, que a gente, pelo menos, inicie simultaneamente a vacinação. O ideal era vacinar primeiro, para que a gente ocorre esse risco. As aulas não dadas, a gente sabe que o processo remoto tem gerado algum nível de prejuízo no processo de educação, no entanto, aulas a gente não. Eu sou daqueles que acho que tem que vacinar primeiro, não os professores, inclusive os trabalhadores que colaboram no equipamento, o tio pantina, quem está na porcaria, para a gente retorne a aulas com a total segurança. Mas, que bom que pelo menos iniciamos. Parabéns ao governo do estado, por exercício, junto com a prefeitura, da vacinação dos professores e professoras de Fortaleza. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado.